A hipoteca firmada por construtora com banco não atinge os compradores dos imóveis. Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. O entendimento é pacífico no STJ desde 2005, com a súmula 308, que trata da ineficácia para o comprador e da hipoteca firmada entre construtor e banco. O tema voltou a ser discutido durante o julgamento de um caso que envolve uma construtora, compradores de imóveis habitacionais e o banco Santander. De acordo com a ação, os donos dos imóveis que foram quitados não receberam a escritura definitiva, porque as unidades haviam sido dadas como garantia hipotecária para o financiamento da construtora junto ao banco. A terceira turma entendeu que o acordo de hipoteca firmado pela construtora não alcança os compradores. Para o comprador dar uma segurança muito grande, porque ele tem, claro, se preocupar com a saúde financeira da construtora, para saber se ela vai conseguir construir o que foi prometido, mas em contrapartida ele não tem que se preocupar por acaso se o banco se financiou de uma forma inadequada ou fez um empréstimo muito grande e não vai conseguir arcar. Ficou decidido então que os compradores que já quitaram a dívida do imóvel com o banco devem receber a escritura. Ficouですね!